Corsa do Tatá, Barrinha Alfredo Wagner, Santa Catarina, volume 1. Em meu jardim nasceu a vida boa, no seu perfume me apaixonei, eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela quem não quis. DJ Fernando Mix SC, o tap DJ do som automotivo. Não pensei que ela fosse assim, o lindo a flor e nunca viveu pra mim. Não pensei que ela fosse assim, o lindo a flor e nunca viveu pra mim. Se eu tivesse o dia que fala que eu queria ainda por comigo. Se ela voltasse e dizer que foi errado, mas acontece que pra ela não sou nada. O meu jardim nada te consola, tem esperança de um dia te encontrar. Oh linda flor, não vou mais esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Faça o seu CD personalizado WhatsApp 49 99831 4891